Olá, pessoal. Esta semana foi muito produtiva. Em Brasília, tivemos a votação de matérias importantes para a economia e crescimento do país. Em Curitiba, participei do Fórum de Mercado realizado pela OCEPAR. O evento foi dividido em dois dias e contou com a participação de diversos especialistas do setor para debater temas importantes para o crescimento do setor, dentre elas, o mercado de proteína animal. Há três anos, venho trabalhando junto ao governo do Estado, Ministério da Agricultura e governo japonês para abrir o mercado asiático para nossas proteínas. O maior desafio tem sido entraves burocráticos e questões sanitárias, mas eu acredito que logo venceremos estes desafios. A nossa expectativa é muito boa, tanto carne suína, bovina, mesmo peixe que vai crescer, frango já é consolidado. Sempre eu tenho dito que nós temos que agregar um valor nos nossos produtos agrícolas para vender lá fora. A expectativa é muito boa, acredito no potencial do Brasil. Aqui temos a Avenida de Agricultura, agora industrializando. Acredito que cada vez maior hoje é o mercado asiático. Ele está crescendo mais gente, Índia, China, vários outros países. E temos que focar muito no mercado asiático, porque o Brasil é o número um da exportação de alimento ao mundo e cada vez mais vai consolidar isso. Grande abraço a todos.